Fala pessoal! Acabou de chegar aqui a atualização de The Witcher 3 para a nova geração. E está uma confusão aí para você conseguir baixar essa versão dependendo de qual a versão original que você comprou na geração passada. No meu caso, eu tenho a mídia física, que é o caso de muitos de vocês. Eu comprei a mídia física no lançamento e aí, posteriormente, eu comprei as DLCs. Só que a CD anunciou essa atualização como gratuita para todos. E aí, quando eu clicava aqui, o que aparecia? Aparecia jogar, só que isso aqui é a versão PS4. A versão PS4 atualizou para a versão 4.0, mas isso não é a versão Next Gen. A versão Next Gen é a versão PS5, que vai usar o SSD, todos os recursos do Playstation 5. Como é que você vai fazer para acessar essa versão? Então, você vem aqui na PSN. Acessou aqui o The Witcher 3? Vem aqui, ó. Na verdade, você vai vir aqui nesse cantinho, vai aparecer The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Clicando na Complete Edition, vai aparecer para você comprar muito cuidado. Não clica aqui, não precisa comprar. Você vai vir aqui nos três pontinhos, tá? The Witcher 3 Wild Hunt. E aí, vai aparecer aqui, ó. Em vez do preço, vai aparecer gratuito. Aí, pronto. Aí, ele vai falar, ó. Pigrade de disco do PS5. Guarde o disco do seu jogo para o PS4. Ele dá o direito a essa oferta de upgrade do PS5. E aí, você precisará inseri-lo sempre que quiser jogar essa versão para a PS5. E aí, aqui é só confirmar, compra, aceitar, continuar. E ele vai começar aí, então, a fazer o download, tá? Ó, deixa eu colocar aqui para fazer o download. Pronto. Agora sim, a versão de nova geração está fazendo o download. Vamos ver aqui. Eu tinha feito a atualização para 4.0 mais cedo e ficou confuso para mim, porque saiu bem mais cedo, né? E atualizou a versão do PS4 e agora sim, fez sentido para mim. Agora estou baixando a versão PS5. Eu tinha até movido a versão do PS4 para o SSD, né? Porque eu estava sem entender como é que ia funcionar, se ela ia virar a versão de PS5. E eu vou até fazer isso aqui de novo, ó. Vou mover de volta agora para o HD, tá? A versão anterior. Vou deixar aí movendo enquanto ele faz o download. E basicamente é isso, pessoal. Eu vou deixar aí fazendo o download da nova versão da nova geração. Depois eu trago aqui para vocês no canal. Deixa eu cancelar aqui. Depois eu faço isso, tá? Deixa eu fazer o download aí. Depois que baixar, eu vou trazer para vocês aqui conteúdo sobre essa versão de nova geração. Vou trazer para vocês vídeos das duas expansões, tá? Esse ano eu platinei o jogo. Trouxe para vocês uma playlist de guias aqui. Que ajuda demais. Então, se você quiser jogar, está jogando um jogo base. A gente tem muitos vídeos lá para te ajudar. E eu vou estar trazendo uma série de vídeos aí da expansão. Que eu deixei para gravar esses vídeos agora na versão de nova geração, tá? Foi proposital. Então, eu vou produzi-los agora e vou trazendo aqui para vocês. Fiquem ligados nessa playlist de Witcher 3 aqui do canal. Beleza? Então, esse foi um vídeo rápido e informativo. Só para tirar essa confusão aí de como usar, como baixar a versão de nova geração do Playstation 5 aí. Do The Witcher 3 sem ter que pagar nada. Sem pagar por essa versão com Playstation. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar aí um comentário, tá? Se tiver alguma outra dúvida também. Se você é novo no canal, eu fico com o convite para se inscrever. Lembrando que está rolando sorteio de Monster Hunter aí, tá? Participem. Participem no nosso Discord também. Vou deixar o link aí na descrição. E vai rolar um sorteio também no Natal para a galera que é apoiador aqui do canal. Caso você queira apoiar o canal, dá uma olhadinha aí no link para se tornar um apoiador. Fechou? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho